Vem aí, o maior curso Doma Racional do Norte e Nordeste Com um dos mais conceituados domadores do Brasil, exclusivamente para a vaquejada Esteve Bezerra 5, 6 e 7 de setembro de 2014, Cuité Paraíba Inscrições limitadas Não percam Treinamentos básicos, rédea para a vaquejada Contato 9916-2432 9163-3261 Steve Bezerra